Olá, vocês! Estamos chegando! O Maranhão no Campo de hoje vai mostrar, link que confere título de Patrimônio Cultural do Estado ao Festival do Abacaxi, no município de São Domingos do Maranhão. No quadro de entrevista, a gente vai conversar com José Bedeiros Filho, consultor empresarial e ambiental. Você vai ver também a agenda com o calendário dos eventos das principais feiras agropecuárias do Maranhão. E mais, uma reportagem sobre o trabalho artesanal de biojóias em São Luís. Eu sou Mário Porto e o Maranhão no Campo está no ar para todo o Brasil e todo o mundo. Sancionada pelo governador Carlos Brandão, uma lei de autoria do deputado Rodrigo Lago, que confere o título de Patrimônio Cultural do Estado ao Festival do Abacaxi, no município de São Domingos do Maranhão. A lei 12.110 barra 2023 foi sancionada pelo governador Carlos Brandão. De autoria do vice-presidente da Alema, deputado Rodrigo Lago, a legislação confere o título de Patrimônio Cultural do Estado ao Festival do Abacaxi, de São Domingos do Maranhão. Hoje, mais um dia de festa aqui, a quarta edição do Festival do Abacaxi, São Domingos do Maranhão, que tem a tradição, a vocação na cultura do abacaxi. Hoje é a capital do abacaxi. Nós estamos lutando para que o Festival do Abacaxi seja relevado a patrimônio cultural do nosso estado, para que essa festa se repita cada vez mais, divulgando o nosso abacaxi, o abacaxi de São Domingos, aqui com os pequenos, os médios produtores, aqui de São Domingos, exportando essa grande fruta aqui do abacaxi. Muitos investimentos já foram feitos aqui. Hoje, ao lado do nosso prefeito, Cláudio Tatuazão, recebendo também o governador Carlos Brandão, que prometeu investir cada vez mais na nossa produção do abacaxi. O Festival do Abacaxi de São Domingos do Maranhão foi realizado pela primeira vez há quase uma década pela prefeitura do município, em parceria com o governo do estado. O governador Carlos Brandão destacou a importância do evento. O governo do estado se faz presente, não só ajudando no patrocínio, mas também fomentando essas parcerias. Nós entendemos que o governo do estado, junto com o governo municipal, os financiamentos através do Pronaf, do presidente Lula, a gente pode avançar e ampliar cada vez mais. O que é ampliar? Porque o abacaxi gera renda, gera riqueza. O pequeno produtor hoje aqui de São Domingos, ele consegue ter uma renda razoável por conta da plantação do abacaxi. E não é só o pequeno produtor, são os hotéis, restaurantes, bares, ou seja, uma grande cadeia de geração de emprego e renda. E quando se trata desse assunto, o governador Brandão sempre está presente, porque nós entendemos que a geração de emprego e renda é muito importante para os municípios e para o nosso estado. No Maranhão, a Lei 10.846 de 2018 já institui o Polo Maranhense de Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Abacaxi nos municípios de Turiaçu e São Domingos do Maranhão. Agora, com a Lei 12.110, o Festival do Abacaxi de São Domingos do Maranhão, realizado em setembro, passa a contar com a proteção legal e constitucional ao ser inserido no calendário oficial de eventos do Estado como patrimônio dos maranhenses. E no quadro de entrevista de hoje, convidamos para um bate-papo José Medeiros Filho, consultor empresarial com expertise em ESG ambiental, social e governância. Ele vai falar sobre o caminho sustentável para o crescimento empresarial, entre outros assuntos. Bom dia, José Medeiros. Seja bem-vindo ao Maranhão no Campo. Bom dia, é um prazer estar aqui, Mário. Que honra estarmos juntos para a gente falar exatamente sobre um assunto que é essencial, a consultoria empresarial. E é muito importante o empresário também adquirir essa visão do conceito ambiental. Sim. Bom, a questão do ESG é uma evolução. Antigamente, a gente falava muito do meio ambiente. Aí se falava do meio ambiente, o que começou a ser dito por aí, nas conversas, seria o meio ambiente. Aí depois passou a se falar de sustentabilidade. Sustentabilidade. Uma palavra muito em vogue. Isso. E agora, digamos assim, ela foi modernizada para o ESG. que ela, nessas três palavras em inglês, na tradução, ela é o social, ela é o governamental e ela é a sustentabilidade. O que quer dizer isso? Isso aí começou um movimento, principalmente na Europa, nas questões das relações de importação e exportação. onde a Europa e alguns países começaram a exigir certos comportamentos dos fornecedores. Depois isso foi passado para as empresas, aquelas grandes empresas que pertencem, não fazem parte de Bolsa de Valores. E aí, economicamente, começou a ter fundos de investimento, onde diferencia aqueles que têm uma atitude ESG, tinham esses volumes de dinheiro diferenciados para aqueles que não têm. Então, um exemplo do agronegócio. Assim, você vai exportar uma carne de gado ou de frango e aí alguns compradores ou alguns compradores, como empresas ou países, exigem que aquele gado seja bem cuidado, não esteja em locais que foram desmatados ou a criação do frango. Essas exigências que começaram a ter. E nas empresas, o que começou a ser exigido? O que essa empresa faz de sustentabilidade? Qual é o investimento que ela tem? Boa. Então, o que ela faz para ser sustentável em relação ao meio ambiente? Qual é o compromisso que ela tem com o meio ambiente? E aí, a outra letrinha é social. O que é que você faz social? O que quer dizer? O social, ele quer dizer tanto o seu comportamento em relação aos seus funcionários, aos seus colaboradores. Se, para falarmos de Brasil, carteira assinada, um bom ambiente de trabalho, entendeu? Se as normas, se você tem as questões da diversificação das pessoas que trabalham, o que é que você tem em relação às pessoas com deficientes, como é que é o seu comportamento em relação à inclusão e também aonde aquela empresa está, a sede dela está. Ou é num bairro, ou ela é importante para aquele bairro, ela é importante para aquela cidade. Qual é o retorno que ela dá para essa comunidade? Aí, existem várias trocas e vários relacionamentos que podem ser feitos a depender da comunidade, a depender da empresa. E a outra parte que é de governança é qual é a relação que essa empresa tem com os governos municipais, estaduais, federais, a questão do combate à corrupção, a uma ética, entendeu? A questão dos impostos, a questão de emissão de documentos corretamente, com essa relação que está envolvida. Então, o ESG é uma empresa que se adequa a essas três questões e mantém um bom relacionamento com a comunidade, com o que a gente chama de stakeholders. O que é o stakeholders? É tudo aqui que aquela empresa tem de relacionamento, que é com seus funcionários, que é com o município, qual pertence, o estado, qual pertence, o país, qual pertence, a relação com a comunidade onde ela está, com seus fornecedores, desde o menor até o maior. Então, todo esse mundo em que essa organização faz parte, como ela se relaciona, é que a gente resume tudo no ESG. Ou seja, uma empresa que está sustentada nesse tripleto, ela é uma empresa hoje de destaque. As empresas que conseguem trabalhar esses pilares da governança, da sustentabilidade, do empreendedorismo social, quando você também consegue enxergar os invisíveis sociais. Então, essa visão macro, na verdade, ela é necessária para as empresas com a mentalidade do século XXI. E precisa pensar verde, né? Indevitavelmente, você tem que ter um pensar verde. Trazendo aqui a nossa realidade, o seu programa, né? Exemplo assim, grandes fazendas. O que é que é uma fazenda, ela entrar nesse mundo ESG? É a área da fazenda, de terras, onde é que tem? Tem aquela reserva obrigatória? Como é que ela cuida dessa reserva? Como é que ela cuida da terra? Ela tem pouco uso de defensores agrícolas ou é muito? Os funcionários que trabalham nessa fazenda, são todos registrados, são bem relacionamento, tem um ambiente de trabalho digno, organizado. Não tem trabalho escravo. Não tem trabalho escravo. Como é que a água dessa fazenda, ela é de alguma forma reciclada? E a energia? A fazenda, ela usa alguma coisa de energia reciclável, ou seja, eólica, solar, ou até, que é muito usado no agronegócio, que são gás através do acúmulo, não é? Do, vamos falar assim, do cocô da vaca, né? Que você acumula, que eles são de porco, de galinha. Do esterco, né? É, que é chamado bio, biogás. Biogás. Biogás, estava querendo lembrar a palavra, exatamente. Aí, então, você pode dizer, no agro, você pode usar o biogás, você pode usar o celular, você pode usar o eólica. Então, você tem uma energia renovável. Qual é a relação da comunidade? O que? Se aquela comunidade, aqueles povoados que tem perto da fazenda, você faz alguma coisa, tipo, alguma campanha de tempos em tempos, como é que está a saúde daquela comunidade? Ou você pode ter alguma escola, apoiar alguma escola lá perto, para que dê apoio às crianças dos trabalhadores daquela fazenda, ou de comunidades ali próximas, manter uma relação com aquela comunidade. Então, no agro, basicamente, a gente tem alguns exemplos, entre outros que eu poderia citar, mas, basicamente, são algumas coisas que, numa fazenda, num agronegócio, você pode fazer. É muito parecido, por exemplo, para alguma empresa se qualificar para ter a certidão ISO 9000 e tal, que termina fazendo essa avaliação para a empresa que consegue ter esses pilares em funcionamento, de fato. Sim. Antes, você tinha a ISO 14000, que era ambiental, a 9000 de qualidade de processos. Se não me falha a memória, tem a 26000, que é a questão da relação de trabalho. E hoje, você tem já empresas certificadoras ESG. Olha só. Entendeu? Então, hoje você já tem... Então, quer dizer, com a empresa que tem hoje ESG, já sabe, é uma empresa que está dentro desses parâmetros. E aí, ela tem vantagens, tanto na questão, se ela for trabalhar principalmente com exportação, ela é fundamental hoje, dependendo se você for fazer qualquer trabalho de exportação com a comunidade europeia e com os Estados Unidos e Canadá, é fundamental você já estar dentro do ESG, que você vai ter um diferencial no mercado totalmente avançado, totalmente adequado para você exportar o seu produto. Durante a gestão do secretário Kofi Annan, que para mim, os dois maiores secretários da ONU foi o brasileiro, Oswaldo Aranha, que foi o primeiro secretário da ONU. Por isso, talvez, o Brasil abre todas as reuniões ordinárias. E o legado do Oswaldo Aranha é enorme. Um deles é, inclusive, o reconhecimento do Estado de Israel como Estado. Mas o Kofi Annan também deixa um legado muito interessante, inclusive com esse conceito de excelência. Sim. Tanto o ESG como a ONU e as entidades que fazem parte da ONU nesse sentido, elas incentivam que as empresas, cada dia, se adequem nisso. Porque também faz parte, que é uma das maiores campanhas da ONU, que é a questão dos direitos humanos, elas estão todas incluídas no ESG. Entendeu? Então, uma empresa que está no ESG, ela também respeita os direitos humanos. E aí, o grande diferencial dela no mercado, tanto no aspecto de produtos diferenciados que vão ser ofertados no mercado para o consumidor final, como também, como é que eu posso dizer, incentivos econômicos. Ou seja, se você tem um grande fundo que quer investir um dinheiro ou disponibilizar um recurso para determinado desenvolvimento de produto ou venda ou qualquer outra coisa, já existem bancos que diferenciam. Se você tem um ESG, você tem uma taxa de juros diferenciada bem menor e aquele dinheiro sai com mais facilidade. Se você não tem, você tem aquele recurso, mas ele não vai ter essa diferença. Então, isso talvez muitas pessoas não percebam, porque é um movimento que está acontecendo não de baixo para cima, mas ele acontece de cima para baixo. Então, são países que começam a exigir um do outro isso, grandes empresas multinacionais começam a se adequar, e aí, com essa adequação da empresa, ela começa a exigir dos seus fornecedores. Um grande exemplo que a gente pode dar é da Apple, que ela já falou para todo mundo, já o mercado todo, se eu não me falho a memória, ela deu até 2030, onde 100% do que ela utilizar, ela vai zerar. Ou seja, todos os produtos, tudo que a Apple envolve no mundo, ela vai ser zero carbono. Então, o que isso quer dizer? Que tanto a sede dela, os funcionários que trabalham para ela, e todos aqueles fornecedores que trabalham desenvolvendo, ou construindo, ou montando, ou vendendo os produtos da Apple, serão obrigados a se adequar. Eu tive a oportunidade de conhecer duas empresas que eu acho que estão nesse caminho. Uma é a Suzano, com o Eucalipto, pelo reflorestamento, pela consciência ambiental. E a outra foi o Eucalipto Supreme, que também trabalha com o Eucalipto, e na reserva tem um reflorestamento e tudo. Então, esse pensar verde, esse olhar, com essa visão macro do ESG, então são empresas que vão, porque daqui para frente, se as empresas não se adequarem, não tiverem um ESG, vão perder oportunidades imensas. Inclusive, como você tocou aí, a exportação. E o Maranhão, esse ano, é um ano decisivo para o Maranhão com relação ao rebanho. Porque, provavelmente, em abril, há uma grande expectativa de zerar a vacinação contra a febre afetosa. Então, a AGED trabalhou ardorosamente com todos os pecuaristas do Maranhão. Então, já é livre da afetosa com vacinação, mas a perspectiva é de abril, provavelmente, chegar a essa certidão final. E aí, isso vai favorecer o rebanho maranhense para a exportação. Sim, e complementando isso, o que é? Todas aquelas fazendas que lidam com o gado, com a criação do gado para corte, é justamente ele começar a se adequar. É o quê? Qual é a área? Como é que está a fazenda dele? Como é que está a questão das reservas forestais? Como é que ele faz a manipulação do pátio? Como é que esse capim é plantado, ele é criado? Qual é o tipo? Se tem defensores agrícolas ou não? Se aquele gado tem um chip para dar aquela questão de procedência? Então, todas essas informações e essas adequações são importantes para o agronegócio aqui no Maranhão, que é muito forte nessa parte de gado de corte, que ele se preparar justamente, pegando essa questão da vacina, da afetosa, e também preparar todo o gado para quê? Para que ele tenha esse diferencial para oferecer ao mercado exportador. Com esse relacionamento que o Brasil está aumentando agora, principalmente com os países asiáticos, a tendência é que aumente, é uma grande oportunidade para o Brasil para exportar. E para exportar e se adequar, o fazendeiro tem que se preparar desde já. A perspectiva para 2030, e a gente já está tudo certo, a BID, essa montadora chinesa, produzindo carros elétricos, Então, a perspectiva, por exemplo, na Escandinávia, eles querem, em 2030, só ter carros elétricos. Então, aqui no Brasil, está chegando muito forte. Eu já soube, por exemplo, que a BID vai lançar um carro para competir com esses modelos mais básicos por 100 mil reais. Então, imagina ter um carro elétrico por 100 mil reais. Então, eu creio que vai, o consumidor já está absorvendo, porque o combustível é muito caro, além de ainda poluir o meio ambiente. Então, essa é uma tendência mundial e o Brasil está seguindo essa tendência. Sim, qual é o grande diferencial do Brasil? A gente tem que olhar da seguinte forma, qual é a matriz elétrica? Então, não necessariamente um carro elétrico, ele quer dizer que ele é um carro bom para o ambiente. Você tem que ver o que é a energia que chega naquele carro. Diferente da Europa e de muitos países, o Brasil é que tem a matriz elétrica mais sustentável do mundo. Que a gente tem, se eu não me engano, acho que a gente tem acima de 50, 60% da matriz elétrica brasileira, ela é hidrelétrica, é ólica e solar. Exatamente. Entendeu? Então, isso quer dizer que a energia produzida num país que chega na tomada da sua casa e vai carregar o seu carro elétrico, ela é sustentável. Aí, qual é a outra forma? Hoje, com o contrato que teve do governo que abriu as portas para que as residências tenham energia solar, então, hoje está aumentando muito. Então, tem muita casa que tem e produz a sua própria energia solar. O carro elétrico no Brasil, qual é o que eu vejo a grande preocupação? É que o Brasil, por ser um país muito grande, tamanho continental, o carro elétrico, talvez ele não seja tão adequado hoje, talvez a médio prazo, para você ter aquele carro, somente aquele carro na residência, porque você vai ter o deslocamento ainda prejudicado para longas distâncias. Sim. Ah, por quê? Porque você tem a complexidade... Então, uma tona de 400 km. Em média, está hoje, mas a tecnologia está muito rápida. Então, cada vez, cada carro que está sendo lançado, ele vem com uma autonomia maior, um alcance maior. Mas, mesmo assim, como a gente está tratando de um país continental, você tem o problema de recarregar, mas isso é uma questão de tempo. Então, hoje, o que acontece? Hoje, o Brasil, ele tem, na minha opinião, ele tem duas características. Gente, aquela pessoa que quer usar somente no área urbana e tem energia solar na sua casa, pode... é tranquilo, carro elétrico... É um bom negócio. É um excelente negócio. Se você... e você puder ter dois carros, você escolhe um elétrico e um outro híbrido ou a combustão. Agora, se você só tem um carro, só pode ter um carro, é melhor você ir para o híbrido, porque o híbrido, ele pode funcionar somente elétrico na cidade, e se você precisar se deslocar, você não tem problema nenhum que você vai usar os dois sistemas, combustão e elétrico. Olha aí, gente, que consultoria que a gente está tendo hoje no Maranhão no Campo. José Medeiros, você teria uma plataforma de contato para você... Para quem está assistindo a gente? Os produtores, empresários, empreendedores, que gostariam de contratar a sua consultoria. Como fazer? Pode ser através do meu Instagram, josemedeiros.consultoria, ou pode ser pelo meu WhatsApp. Se puder... Pode, pode. DDD 98, né? 984-39-9292. Pronto. Então, vamos repetir o Instagram, porque o pessoal pode ir no direct, né? É, tem o josemedeiros.consultoria, ou no WhatsApp 989-84-39-9292. Olha, foi uma honra receber aqui o José Medeiros, aprendemos muito, tivemos uma consultoria espetacular, deu para você que nos assiste a começar a trabalhar e pensar, mais verde, mais consciente. E no próximo bloco, você vai ver a agenda de eventos agropecuários do Estado. E mais, o quadro Chama na Bota com Jace Martins. Eu volto já! Música Estamos de volta com o Maranhão no Campo, e agora vamos à nossa agenda com o calendário dos eventos das principais feiras agropecuárias que acontecem no Estado. É com você, Jace Martins! Alô, minha vaquerama! O carnaval já passou e nós já estamos aqui começando mais uma edição da nossa Agenda Rural. Prepara a bota e o chapéu, que para você que é um grande apaixonado por cavalos e não perde uma vaquejada assim como eu, vem muito evento bom por aí, viu? Em Bacabal, acontece a segunda etapa do Circuito de Inverno de Vaquejada nos dias 1º e 2 de março, no Parque Aras Campo Alegre. No dia 9 de março, começa a primeira etapa do Circuito G30 Amigos da Vaquejada no Parque J. Lucena, em São José de Ribamar. Em Santo Inês, de 8 a 12 de maio, acontece a 5ª Grande Vaquejada da Arena J.S. Rocha. Já em Graça Aranha, de 17 a 19 de maio, acontece a vaquejada do Parque J. Silvestre. E lá na região da Alcantina, de 11 a 16 de junho, acontece a Grande Vaquejada da Arena São Pedro em Governador Edson Lubão, a única do Circuito Nacional de Vaquejada. E lá também vai acontecer o 2º Leilão do Área São Pedro, no dia 13 de junho. Em Tum Tum, a Grande Vaquejada do Parque Arthur Gonzaga, acontece de 19 a 23 de junho. E já em Paulo Ramos, a Boa da Região, acontece de 26 a 30 de junho, sendo a 3ª Grande Vaquejada do Rancho do Vale. Em Matões, de 7 a 11 de agosto, vai acontecer a Vaquejada do Parque Doutor Mário Carvalho. Então, sela teu cavalo, prepara tua bota e se programa para não perder essas grandes vaquejadas que estão vindo aí, viu? Eu te espero. Valeu demais, Jaci Martins. Criatividade, consciência ambiental são fatores fundamentais para a criação de lindas peças de biojóias na capital. A coleção é formada por pulseiras, colares e brincos. E tem chamada a atenção dos clientes diante de tanta beleza. Acompanhe na reportagem de Hugo Viegas e João Pinheiro. Trabalho que mistura criatividade e consciência ambiental. Joias que chamam a atenção e despertam a curiosidade de quem passa pelo aeroporto de São Luís. A produção de biojóias surgiu na vida de Joacélia e Davi em 2019, mas a ligação com o artesanato veio bem antes. Desde criança já estava esse dom comigo, já armazenado comigo. Acho que eu já nasci com ele. Só foi despertar outros caminhos, né? Porque de tudo eu fiz um pouco. Fiz artesanato na madeira, talhando madeira, fiz moldando estruturas, né? E assim foi. Fui passando os anos e fui moldando a estrutura. E o artesanato com biojóias e fui um produto que eu me interessei, que eu identifiquei com ele. Ainda mais que é um produto que é daqui, da região. Eu não sendo daqui, mas me considerando Maranhense, que eu estou aqui há 33 anos. São pulseiras, colares, brincos. Tudo à base de fibra de buriti, mas que também contam com outros materiais, como ouro. O trabalho é desenvolvido em parceria com artesãos de outras regiões, cada um com um elemento específico, que juntos com a fibra de buriti, acabam se transformando em joias vendidas para vários outros países. Essa arte, ela não é nossa, né? Ela é uma arte também que não é nem nossa no Brasil. Então a gente consegue fazer com os artesãos, que é um parceiro nosso, que consegue fazer essa arte do aramado, que transforma uma peça, um fio de cobre, numa peça muito linda, como flores que a gente tem ali, como o lírio, a rosa, o girassol. Então são peças que ficam belíssimas, não só um adorno para a mulher ficar ainda mais bonita, vamos dizer assim, mas é uma peça de qualidade que você vai olhar e ver que aquilo é algo que veio da natureza. E é isso que é legal. Habilidade e técnica que fazem surgir uma pulseira em poucos minutos pelas mãos do artesão. Negócio que reuniu a família, com Davi na produção das peças, Joacélia na gestão e a filha do casal no auxílio às vendas. Além do aeroporto, os produtos também são oferecidos em um shopping da capital maranhense. Mais do que renda, resultado que também traz recompensas bem maiores. Satisfação, alegria, alegria de estar no estado que é o estado do Maranhão, que muitas das vezes as pessoas não percebem que tem muita riqueza, tem muitos valores, tanto da natureza como de pessoas. E elas ficam encantadas em ver que o Brasil, de maneira geral, porque também temos pedras naturais brasileiras, elas ficam encantadas em saber que elas estão levando um material de boa qualidade. E eu ajudando a proporcionar isso. Então eu fico muito feliz, também muito grata, exatamente para a gente estar podendo fazer esse trabalho. Que lindas biojóias! E o Maranhão no Campo está chegando ao final, lembrando que todo sábado, às 8 horas da manhã, a gente tem encontro marcado aqui pela TV Assembleia, canal 9.2, e também pelas nossas redes sociais, especialmente o nosso canal no YouTube. A reprise vai aos domingos, às 8 horas da manhã. Muitíssimo obrigado pela audiência fiel e multiplicadora, um forte abraço para você e força sempre. E nunca se esqueça que o impossível é quase sempre o que não se tentou. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho